Feuva Feuva O sas ti neko prvo da Dovam gdje ja šan će Samo sas ovdje nije Peču se svoje šan će To je svoje slepe Co je dana Spečela, nukake Spečela, nukake Spečela, nukake Deo Ča, naam, tako je Ča, naam, tako je Um milho de nunca, minha suja de luta, um pragar do mal, ola que se me leva. Um milho de nunca, minha suja de luta, um pragar do mal, ola que se me leva. Um milho de nunca, minha suja de luta, um pragar do mal, ola que se me leva. Um milho de nunca, minha suja de luta, um pragar do mal, ola que se me leva. Um milho de nunca, minha suja de luta, um pragar do mal, ola que se me leva. Um milho de nunca, minha suja de luta, E papu se te ilha dine E gel, zlato gel Duga sine voce E dele morirame E papu se te ilha dine E papu se te ilha dine E se te ilha dine E papu se te ilha dine E papu se te ilha dine Duga sine voce E dele morirame E papu se te ilha dine E gel, zlato gel Duga sine voce E dele morirame E papu se te ilha dine E gel, zlato gel E se te ilha dine O que é isso? Amém. 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 Vamos, vamos lá. Só de que o rumo me amou aqui Ande na neve, na la limanda Masim moçan Só de que o rumo me amou aqui Só para o rumo me amou aqui O rumo me amou aqui O rumo me amou aqui Só from aqui Só permaneço O rumo me amou aqui E é o rumo me amou aqui Não stopped so far E o que me amou aqui Whole Alem aqui Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.